Não, calma, eu vou chegar aqui assim, porque quero caçar o rei. A herda faz sinal que podes deixar ele passar. Tu vais já dar um toque de cabos no rei. Mas chegas em mim. Eu transformo em um leão outra vez. Aponto para todos. Pucely. Completely. Utter. Chega. O Rudy chega ao pé do rei e o rei, de repente... Volta à consciência. Enquanto isso, o Yuri está em soltar o ego e os guardas. O que é que se passa aqui? Quem é que são vocês? Alteza, nós não somos de cá. Nós somos os forajeiros. Venhamos aqui tratar uns assuntos consigo. Havia alguém que estava a aproveitar-se de si. Mas não estava a melhor palavra como verdadeira. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar descansar. Os seus súbitos vão explicar o que é que se passou. E nós amanhã, se achar por bem, voltamos para falar consigo. Eles são aliados. Eles são amigos. Eles acabaram provavelmente de salvar a vida. Mas temos tempo para falar sobre isto. Agora tem que recuperar, eu penso. Pô, se tu suspender-se destes 24 minutos... O Brian está a começar a enxistar o santo, que é para o santo se acalmar. Estou a dar festas a uma planta que me é dentro do bolso. Chama-lhe planta. Não, ando sempre com uma planta dentro do bolso. Esse mini cogumelo. Tens uma planta dentro do bolso, Césino? Tens um manjericão a nascer dentro do bolso, é isso? Sim. Dormido all the way. Isso é brutal. Ele traz sempre um monte de terra dentro do bolso. Sempre um monte de terra dentro do bolso. Tem lá uma planta de cannabis, anjo. Um manjericãozinho. Estamos a gente assim a comer. Tirei-lhe umas filhinhas. Põe só na sopa dele, estás a ver? A sopa dele tem manjericão. Nossa, não. A gente fica assim todos... Amanhã falamos melhor. Foi um dia muito bom para nós. Vou limpar aqui o lixo. Limpar aqui o lixo e o sanapol. Vocês conseguirem fazer um trabalho excelente. O Brian está bem contente consigo próprio. No dia a seguir vocês ainda não são recebidos por o rei. O rei ainda está meio combalido. E é a herda e o tal ministro do tesouro que os recebem. E agradecem-vos em nome do rei por tudo o que vocês fizeram. Vocês a partir de agora são cidadãos sempre bem-vindos. E são considerados como se fossem cidadãos honorários de Grackleston. It is my great honor. Entretanto, ministro, já insistou negociações com o Dragão. E com os Keepers of the Flame. A coisa parece ter pernas para andar. Um bocadinho greedy de um lado. Um bocadinho com pouca vontade de ceder da parte dos Keepers of the Flame. Mas lá está. Eles têm que responder perante o governo. Portanto, se o rei... Ou eles negociam com um bocadinho de boa vontade. Ou o rei diz que é assim. E eles comem e calam. Há o bom senso. Ou podem só são fugidos. Exato. O que é que é isso? Estão aí e parece que estão a brincar com um carrinho de brinquedo. Tem que estar no microfone. É só eu. Fui buscar amendoins. Não sei. Não. Eu acho... E lá está. Eu acho que isto... Se tu só fostes ficar isso agora. Porque eu já estou a ouvir pai. Há dois minutos estou a ouvir o Hugo. E estou a ouvir tipo a Ana a ter um orgasmo por trás. Não percebi o que é que era. E sons de enhanhas. E não sei o quê. E estava a dar batido. Estou a ter um orgasmo por trás. Houve alguém. Pareceu que eras tu. Houve alguém que... Ah não. Não fui eu. Eu também ouvi esse barulho. Ok. A Ana também ouviu. Alguém teve um orgasmo também. Mas pronto. Desculpem. 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 Estou tipo... Se calhar é isso. What the fuck. Os orgasmos dão-se-se. É se calhar é isso. Parece uma tartaruga a ter sexo. Vocês batem todos mal. Ah. Ah. Sorry. Em problemas. Volta a Ana. Estás perdoada. Ele pergunta se algum de vocês quer ficar como conselheiro. O Brian diz que gostava. Mas não pode. Precisa de ir procurar. É dele. Mas ele pergunta se fosse possível. Nós temos aqui uma companheira que é a Eldeth. E ela quer desesperadamente voltar à superfície. E o Brian pergunta se era possível eles... Pá. Quando viessem uma caravana ou alguma merda trade. Que eles vão ter trade deals com a superfície. Se conseguiam arranjar safe passage para ela. Consegue-se. Eles garantem que rejam passagem para a Eldeth. Não há problema. Ok. Pronto. Mas antes de irmos embora. Eu gostava só de perguntar aos do Ergar. Qual é o plano deles. Já sabem que existe um monte de imanolores aí à solta. O que é que eles vão fazer em relação a isso? Ah. Vamos montar as defenças da cidade. A nível da aberta máxima. Temos os gigantes. Nós somos muitos. Toda a gente desta cidade sabe defender. Pá. Não podemos evacuar. Tipo. Esta gente aqui para onde? Certo. Não há sítio para fugir. Temos que nos defender. Mas vamos estar preparados. Ok. Então pronto. Se a gente depois avisa aos outros reinos. E se eles estiverem com merdas não acreditarem na gente. Posso contar que a cidade dos do Ergar corrobora a situação. Sim. Está-se fixe. A Erd acompanha-vos à porta. Boa sorte com esse dragão vermelho. E há o malta. Vamos lá decidir o que é que vai fazer aqui. No meio disto tudo passou um bocadinho despercebido. Vocês tinham um ovo dragão. Ela sabe. Mas ela não quer saber mais para onde vocês valerem o dragão. Menos caos vai criar agora. Dá-se simplesmente o ovo como desaparecido e pronto. Ah. Mas é assim. A gente tem aqui o ovinho dragão. Um dragão vermelho isto não dá propriamente para arrear e para domesticar. Não é tipo um labrador. Ainda tens a ideia que os labradores te dão para domesticar. Tu sabes que eu gosto de trazer a ordem natural às coisas. Para mim era empregado a uma família de dragões. Então nesse caso eu diria que a gente podia ficar com o ovo. Tomamos conta dele. O melhor que conseguirmos. Se acharmos algum sítio melhor para o deixar deixamos. E quando ele nascer. O Yuri fica a chocá-lo. Arranja uma carroça. O Yuri vai sentado. Vai em cima do ovo. 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 Vai cacete. Isso era bem da fofo. Então malta vou meter aqui no loot. Temos um ovo dragão que vamos germinando. Então já. Por mim o Brian segue viagem. Pegar no Duncan. Pegar no stool. A Heldeth fica cá. Pode ser que nós nos voltemos a encontrar em Gontlirim. Pode ser que vocês um dia destes já passem. Se calhar nunca mais nos vamos voltar a ver. Porque vocês vão ser comidos por demon lords. Mas... O que meu? Aperto-lhe a mão e digo. Podes querer que a gente se encontre lá. Estás a dever um jantar à gente em casa dos teus pais. Estás a ouvir? Está combinado. Aperto a mão a cada um de vocês. E agradece-lhe terem a protegida e tê-la em salve. E tudo o que fizeram por ela. Vocês veem a Heldeth a virar as costas. Com uma lagrimazinha ao canto do olho. Oh! Vocês daqui conhecem. Aqui na direita. O que é que diz Velkin Velv. Que era o sítio onde vocês estavam presos. Depois acima tem Slub-ludup. Blub-blub-blub. Que neste momento não é nada. Deve ser só um sítio onde passou o Demur-Organ. Por esta altura está aquele barco. Com que a gente se cruzou antes de chegar a esta cidade. Devem estar lá agora a chegar. Exato. Devem estar. Os gajos assim. Ah, já tem dito tomar conta da nossa família e tal. E eu. Boa sorte. Se for a viaja. Exatamente. E depois tem o sítio onde estão. Que é em Gracklesa. Que é a cidade dos Duergar's. Neverlight Grove. Que é a cidade dos Myconids. Mantle Derrith. É tipo um entreposto. É um sítio bué comercial. E depois tem aqui Blingdonstone. Cá em cima. Que é a cidade dos Gnomos aqui do Underdark. E que teoricamente terá uma passagem para a superfície. Seria eventualmente a vossa próxima paragem. E o Stull pediu para irem para este pontinho aqui à esquerda. Neverlight Grove. O sítio onde estão os Myconids. Que o rapazinho quer voltar para casa. Siga nessa. Sempre para a esquerda. E malta. Descendo assim nós. Pomos pernas ao caminho. que a próxima vez seja ver. Se inscreva no canal.